Grande final, então começando agora, série melhor de três, o Zee contra a Maple, dois representantes do time gelo, um representante da RPL, outro da LMS, confronto final, e agora só resta uma chance, ou melhor duas né, já que é melhor de três, de ser o grande campeão do 1 vs 1 do All-Star 2016. Vamos lá então, Cato, você traumatizou com o Ryze hein? Traumatizou mesmo? Foi new e não falou, hoje não, não mais né. Aí ele repetiu os bans que ele fez na terceira partida contra, na verdade a GPT não, porque ele tinha banho a Cassiopeia e agora ele banha a Syndra. E eles jogaram de Syndra, pois Syndra contra a Syndra, né, o terceiro jogo dele lá. Vários, ó, Kalista passou hein, será que vai ter o Nasus? Será que ele me ouviu o Toboco? Vamos ver, vamos ver. Kalista contra Nasus? Pô, se for, não, Kenen, interessante, acabou de aparecer na outra semifinal entre Smab e Maple, Kenen contra Kenen, não foi combinado, dá pra ver que os dois ali não... O Maple jogou os dois jogos de Kenen, agora vem pra final de Kenen de novo, então terceiro jogo seguido de Kenen dele. As boas foram sérias, então não combinaram nada mesmo, vai ser espelhado por coincidência. Ou não, né, tem que ver se o Uzi vai fechar, a Kalista é uma campeã que ele gosta bastante, mas provavelmente ele tá prevendo esse Kenen do Maple, né, tem que prever, se tem que achar, se tem que... Se você tem que apostar alguma coisa agora do que o seu adversário escolheu, é o Kenen, acabou de vencer duas partidas seguidas de Kenen. Até porque no Champion Select o Kenen tá do lado da Kalista, né, ele já fica meio... E aí você ganhou do Smab de Kenen duas vezes, que é um dos melhores jogadores do mundo com campeão. Vai, pega Kenen, vai ser muito mais legal numa final de espelhado, tá? Ah, não... Fechou. Prefiro a mil vezes ver Kenen contra Kenen. É que a Kalista já mostrou sendo uma campeã muito longe do conforto do Uzi, né, então ele vem com aquele estilo de jogo inteligente que ele teve agora há pouco contra o X-Pac e deu muito certo que ele venceu. Ah, tudo bem, quem tem que escolher é ele mesmo, né, que tá jogando, então, vamos lá, Kenen contra Kalista, então, Maple contra Uzi, e agora, Melonky, as duas escolhas estão feitas, sua análise. Ah, o Uzi é muito bom com essa Kalista, né, mas ainda tem um ponto que tem muito controle de grupo, o Kenen, e é fácil, né, o ultimate dele, é fácil ele entrar no alcance, né, acertou um ataque básico empoderado, acertou uma Shuriken... Meio caminho andado pra vitória. Ah, travou, travou, seu adversário não vai andar por um bom tempo e você consegue uma troca a mais. Se fechou isso mesmo, vai ser barreira e exaustão contra o Uzi, contra exaustão e incendiar pro Maple. Acho que o Maple tá bem confortável, são dois jogadores jogando numa zona de conforto, com dois campeões que eles são bem confortáveis, que já venceram nesse 1x1, né, mas eu acho que o Kenen sai ligeiramente na frente. Olha que bacanas imagens aí, então, dessa grande final do 1x1, apesar de ter ali fogo e gelo no chão, infelizmente para a nossa região, afinal é só gelo contra gelo. O fogo não apareceu, tá tudo congelado aí mesmo, gelo com gelo. No mapa do gelo pra eles, nós temos Kalista contra Kenen na primeira grande final do X1 aqui do All-Star, Uzi contra Maple. É isso mesmo, meu caro amigo, itemização igual, Lâmina de Doran e Poção de Vida, como já falou o Melão, o Uzi veio de fato com exaustão e barreira e o Maple com exaustão e incendiar. Bom, vamos esperar então agora o Maple saindo ali, próximo a sua torre, se ele vai dar a cara com o Uzi, se o Uzi começou com o E mesmo ali da Kalista, pra ter essa troca level 1 ainda melhor. Jogar as lanças no Minion, poder puxar, recuperar a mana e ainda causar o dano no Maple. Exato, né, então ele fica só enrolando, treinando ali os seus cliques, bem, é sempre bom reparar que os atiradores precisam de muita mecânica, então eles fazem esse aquecimento e o Uzi aproveita esse tempo. Uma dica aí que eu já vi muitos dos pro-players melhores do mundo fazendo, eles clicam, quando você tá com o mouse, você clica próximo do seu campeão, você não clica muito longe na hora de ficar indo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, assim, é uma dica que muitos pro-players usam pra você ter um melhor desempenho com o seu campeão, clicar bem do lado dele na hora de fazer esse kite, na hora de fazer essas coisas. É, dá pra ver que você não segue essa dica, né? Na real, eu posso até tentar, mas assim, eu não tenho mais a capacidade mesmo de conseguir. Não tenho mais, algum dia já teve? Já, já tive. Ah, tá, beleza então. Vamos lá, Maple, por enquanto, 4 Minions farmados, Uzi 6, então conseguiu formar onda de Minions inteira, a primeira, né, evidentemente. Tenta agora formar a segunda rapidamente, tá ali com os 3 Minions melee à sua distância. Sempre questão da Kalista, né, destacar as lanças e tentar estourar, né, pra conseguir fazer o reset do E, né, e administrar muito bem essa mana, né. Diferente, por exemplo, Maple, é energia, então é muito mais fácil pro Kenney administrar esse recurso. Pro Uzi, pode ver, a mana já tá menos da metade, e ele já perdeu 2 Minions, né, agora a gente já chegou a 10. E ele errou algumas puxadas de lança, por isso que ele gastou tanta mana, quando ele consegue matar os Minions, ele recupera, né, essa parte da mana, então o Uzi vai tentando, aí ó, recuperar e se manter realmente pressionando e empurrando a onda. Enquanto isso, olha só, foi pra cima do Maple, tem uma lança em cima dele, essa lança também, nossa, estourou junto com a do canhão, garantiu, inclusive, bastante dano contra o Maple, Uzi vai pra cima, acabou, nossa, esse aqui não podia ter errado. Não queria garantir o First Blood, mas poderia ter forçado ainda mais o jogo em cima do Maple. Ali, então, o Uzi agora tem uma onda de Minions chegando, as poções do Maple já foram utilizadas, do Uzi também, ele tá jogando da mesma maneira que ele jogou com o Spec, né, tentando um ataque básico no Maple, deixar a lança, aí acerta o Q, não tá conseguindo transferir as lanças, mesmo assim, vai farmando da melhor maneira possível, o Uzi tá jogando muito bem com a Kali, tem que ser um ban contra ele. É, e o Maple é simples, ele espera o level 6, nossa, o Uzi vai pra uma estratégia interessante, danifica essa torre, já vai criando ali mais um critério de vitória, tudo bem que quando, olha só, o Maple foi pra cima, exaustão pros dois lados, incendiar em cima do Uzi, ele acaba retendo essa barreira, isso é interessante, o Uzi vai ter uma vantagem agora de feitiço. Sim, a barreira, ainda tem um tempo de recarga baixa a barreira, então se o Uzi quiser partir pra cima, pode tentar utilizar, essa barreira vai voltar ainda antes, né, desse incendiar do Maple, mesmo assim, vai jogar seguro, vai voltar, pegar sua cura, farmar realmente, e ir pra cima do Maple só na hora que der. Enquanto isso, olha só, conseguiu desviar muito bem da Shuriken laminada, enquanto isso, o Maple 300 de HP, o Uzi 500 neste momento, pode pegar essa cura, olha, o Maple pode até pagar, é, achei que até sofreria mais dano, mas, enfim, ainda consegue sair vivo. Poucas lanças ali, né, ele conseguiu um ataque básico e jogar o Ken, então acabou não tirando tanto dano assim do Maple. Nos contos, valeu a pena pro Maple ir pra essa vida, porque ele saiu com a mesma vida que ele tava antes, mas o Uzi não tá com a vida recuperada, então, pô, valeu a pena pra ele. Elas por elas, digamos assim. É, mas o Uzi não recuperou essa vida. Enquanto isso, o Maple agora volta a ter 300 de HP, o Uzi está com 600, então o dobro da vida pro Uzi vai manter esses mínimos pressionados, quase próximos da torre do Maple, tem essa vantagem no farm por enquanto, o Uzi, o Maple foi uma situação complicada, mas volta a frisar, pro Maple o jogo começa no nível 6 agora, ele vai pegar o nível 6 daqui a pouco e aí sim pode tentar o all-in contra o Uzi. Vamos ver, o Uzi chega na torre, já vai causando dano, tirando bastante vida, a torre apanha bem, apanha bastante, vai puxar. Meu Deus, foi por muito pouco, 100 de vida o Maple. Não sei, ele tinha duas lanças, eu acho que eliminaria, viu, o Toboco, saiu da distância ali, então o Maple deu até uma entraça sorte de não ser eliminado. É, enquanto isso, o Uzi vai aproveitar, lógico, e farmar, né, e também empurrar esses mínimos pra torre, e aí também fazer sua volta à base, gastar tudo que tem direito ali dos seus recursos, nega mais farming para o adversário, 43 a 31, mas claro, vamos esperar ver quando o Maple chegar quantos mínimos ele vai conseguir farmar. Só dois. Ainda tem mais dois, ele vai conseguir farmar tranquilamente, tá aí. Então 43 a 34, e ele também compra a volta, e isso que é interessante quando você faz a volta à base depois, você vê o que o adversário comprou, fica seguro de saber qual escolha você tem que fazer, e aí por isso que ele veio justamente com o mesmo item do adversário, Grevas do Berserker, ainda deu a grana pra comprar uma espada longa e também uma poção de vida. Pra Kalista é isso, a velocidade de ataque, ela precisa muito disso, porque ela ganha movimento tendo velocidade de ataque, porque ela vai pulando ainda mais rápido, vai kaitando ali, ela vai desviar dos Qs, tem um potencial maior de desviar dos Qs do Maple, então essa velocidade de ataque é muito importante pra Kalista. A gente viu na semana passada também, no International Wild Card All Star, Kalista fazendo Fago, né, que também ajuda nesse quesito. A opção Luzi? Ganha velocidade de movimento pra ela. Sim. Luzi, mas sem querer... Bora que dá uma vida, né, bora que dá um pouquinho de vida. Aquele salto pra frente foi sem querer do Luzi. Foi, foi um alto ataque ali que ele não queria ter ido pra frente, acabou sofrendo um pouco de dano, errou o Q de novo, tomar bastante cuidado, o Maple vai pra cima, atordoou tem ultimate. Nossa, se o Maple tem ultimate, vai pra cima, ele tem a barreira ainda, o Uzi tem que se reposicionar, o derro vai ser no calçado, mas sai vivo o Uzi! O Uzi tem que sair do range, que o tempo de recarga do W tá voltando, é isso que acontece, ele vai dar recarga lá atrás, grande troca a favor do Maple pra cima do Uzi, e o Uzi vai recuar, vai perder alguns minions aqui, vamos ver se a rota vai ficar empatada na questão de farm mesmo. Nossa, e o que é perigoso pro Uzi é que o seguinte, os feitiços do Maple tão voltando. Esse foi um all-in sem os feitiços, se fosse com a exaustão incendiária, evidentemente teria eliminado o Uzi. E agora é o momento de jogo que o Maple virou realmente a partir daí, então vai ter os dois feitiços como você falou, espera o ultimate voltar e aí sim dar esse all-in no Uzi, sem a barreira. Exato, sem a barreira. Tudo bem que ainda tem exaustão no Uzi, né, mas não sei se é o suficiente pra segurar todo o dano que virou do Kenny. Kenny é este que tá com o tempo de recarga do ultimate e agora chegando na metade. E é aquilo, né, o Uzi, ele tem os 180 segundos ali da barreira, né, os 3 minutinhos, tudo bem, mas o ultimate do Kenny volta mais rápido. Então tem uma janela de oportunidade boa, o Maple que vai pra cima. Exato, foi pra cima. Opa, desviou agora bem algumas nossas tacadas, conseguiu tirar mais da metade da vida do Maple ou Uzi, continua formando o máximo que pode, tem uma poção de vida, mesma coisa para o Maple, né, que inclusive os dois estão consumindo cada um a sua, né, e ainda tem mais uma dentro do seu kit, né, da sua itemização. Enquanto isso, o Uzi já com a vida cheia, o Maple também já regenerou bastante dessa vida e o ultimate já tá 3 quartos do tempo de recarga. Nossa, o que é no perfil. E o Maple sempre tentando acertar ali, né, o W, aí o ataque básico pra dar o combo em cima do Uzi. O Uzi já perdeu bastante mana, vai ser obrigado aí pra base de novo. Ondas empatadas, um minion na frente ali para o Uzi. O Uzi voltou base, não comprou nada, tá esperando o Sete Vampirica. Interessante, Sete Vampirica, mais sustento na rota, pra não precisar ficar voltando toda hora também, mais poção. Foi uma boa volta base pro Uzi de fato. Vamos ver, 66. É, ele tem que formar todos esses minions pra empatar. Não, não vai conseguir, vai perder os dois. Perdeu dois, não vai perder os outros. Aí ele consegue tranquilamente. Mesmo assim, grande vantagem pro Maple, tem agora duas ali, mais armadura ainda, então mais uma volta boa. Segura pro Maple, que não precisa mais de tanto dano, já consegue realmente fazer essas trocas e eliminar o Uzi. Realmente, Ixinha. Mas também ao mesmo tempo se sustenta aí, muito interessante pro Uzi, quem sabe tentar chegar nos 100 minions farmados, né. Fazer essa troca contra o All-Win do Maple, se ele sobreviver, ele não precisa sair da rota de repente. Enquanto que o Maple, quem sabe, na troca vai ter que sair. O W não pegou e o Maple vai pra cima. Vai pra cima agora, exaustão já utilizada. O Maple ainda evita a parte do dano do teammate, foi bom, mas o incendiário ainda tá acima do Uzi. Ele tem que se reposicionar, o Maple também utiliza a vestida da relâmpago. Tem a cura agora pro Uzi, ele ainda utiliza mais mobilidade. Recua mais um pouquinho pra Togi e não garante o Force Blood, o Maple. O Maple não usou exaust, ele demorou pra usar. O Uzi criou a distância ali, conseguiu sair do alcance e o Maple não conseguiu o abate. Agora o Uzi vai ter a barreira e o Maple não. Então o Uzi tem a vantagem do feitiço defensivo aí de barreira. E ainda tá com mais vida, é pra cima o Uzi. Aí voltou a barreira agora. Acabou de voltar, faz um segundo. Enquanto isso o Maple continua nessa troca com o Uzi, mas o Uzi tem a vantagem de destacar as lanças, né? Esse é o problema, tem que destacar a lança pra de novo exaustão utilizar a barreira também na sequência. Fica uma troca intensa, vai só atar aqui embaixo com o DG Paint. Malsa bate no Maple, o Uzi não conseguiu. O W não pegou, meu Deus, o W não pegou. Vai pra cima ainda do Maple, ele tem mana DG Paint, por quê? Os minions foram perseguidos, o Uzi não garante o Force Blood. O que que aconteceu aqui, Tichinha? Todo mundo errou tudo, o passinho do Uzi pra desviar do Q do Maple. O W do Maple não pegando o alcance do Uzi. E o Uzi quando estourou as lanças, não estourou as do Maple. O grande erro do Maple aqui foi que ele usou exaustão todo o momento em que o Uzi tava atordoado. Não precisava. Não precisava. Não precisava. E aí ficou fora do alcance pra atordoar ele com o W. E voltamos. Gente, agora é evidente. Agora é farm, o Uzi vai ganhar o jogo no farm. Olha só. Calma. Não, não tem como. Aquele farm aos 3, ele chega a 70 e... Tá bom, o Uzi do Maple tá voltando, nenhum dos dois tem feito isso. Ah, mas aí comprou até vida tinha o Uzi. Vai realmente, já vai pro farm. Vamos ver, o Maple vai dar o zone, vai tentar negar um pouco do farm ali. O Maple tem que tentar o all-in. É, e o Uzi tem que ficar numa situação segura pra ir pro farm. Debaixo da torre. Ele tem que ir pro farm. É isso que ele faz, ó. Vai ficar debaixo da torre. Tá bem seguro já o uso do critério de vitória dele. Pra ter ideia, ó, ele vai formar ainda esses outros dois minions. Vai chegar a 82 e ainda tem 3 minions pra formar o Uzi. Então é esses 3, mais 2 ondas de minion. Sim. Vamos ver. Momento do jogo final. O Maple ainda não tem a passiva do W. Ele precisa disso. Mais um ataque pra ativar. Toma bastante dano até dos minions saindo ali. Toma bastante dano do Uzi. Agora sim, ativou a passiva do W. Acertou, pode ir pra cima. É, exato. Só que acabou, lógico, o Uzi recuando, né? Você tá até ali meio esbolsando um sorriso. Sabe que o momento é bom pra tentar garantir a vitória. Chega agora, finalmente, os minions na torre. Ele precisa ser... Nossa, o primeiro minion foi justamente com menos vida, né? Só pro azar ali do Uzi. Você tem que acertar esses minions, senão quem vira, na verdade, é até o próprio Maple, né? Enquanto isso, farma os de longe, né? Mais fácil, quer um hit da torre e um ataque básico. Chega já a 91 minions farmados. Mantenha a vantagem contra o seu adversário. Ultimate do Maple já voltou. Só que ao mesmo tempo também o Uzi joga de forma recuada. É evidente da pessoa que usa e não upa o Ultimate, porque não tem o menor sentido, já que não tem nenhum companheiro. Quatro pra cada lado aí, ó. Quatro minions pro Maple. O Maple tá tentando dar esse zone, tentando negar. Vai negar o minion lá atrás, importante. É impressionante. É impressionante, a torcida falou seis. Acho que a torcida dá contagem regressiva. É, sei. É, só dá contagem regressiva lá. Enquanto isso, o Uzi agora tem que avançar um pouquinho. Só que tem um detalhe também, o Uzi vai ter a barreira e o exação de novo. O Maple pode ultar pra limpar toda essa onda de minions aí, tentar pegar o Uzi também. E aí, o que ele faz? Nossa, a gente dá relâmpago na hora da lentidão. Ficou muito complicado. Tá numa condição de vitória muito tranquila o Uzi. Olha assim, demorou. Já era. Ele tinha que ultar quando o Uzi tava atordoado. O Uzi deu um ataque básico, deu um passo pro trás. Saiu do ultimate vacilo do Maple. 98 a 93. É, mas tem exaustão já o Uzi. E vai ter a barreira agora. Pode ver, ó. A barreira tá ali, um pontinho preto que vai voltar. Agora ele foi pra cima, vai tentar pegar 2. Minas, meu Deus! Quase que ele garante ainda a eliminação, mas a vitória é do Uzi pelo farm e abre 1x0 na grande final.